É, tu vira a mão na frente da câmera e grava mesmo, precisa me gravar, grava a carne. Olha aqui, tô gravando aqui, o assador sou eu. O assador é o Elias, aqui tem um carrinho de mão virado, muita carne e pouca gente pra comer. Vamos comer carne a semana toda. Só a semana ou um mês? Um mês todo. O Elias tá virando a carne ali já, ó. Um mês todo, olha ali só, que coisa mais linda. Olha, ó, ali tá minha neguinha descascando batata, que é aniversário, que não era pra fazer nada, mas não vem ninguém pra ajudar, né? Tá ali ela quietinha. Gravando de novo a carne, é muita carne. O Elias tá tomando uma geladinha já, ó, tá ali, ó, tá... Só isso de carne. Tá quase queimando já. Vamos ficar a vítima ali descascando batata, opa, vítima não, aniversariante, ela é vítima porque o pessoal parece que não quer vir. Vítima. Então aqui tá a Kombi pra vender... Vende-se... Pra arrecadar o dinheiro. Qualquer coisa é só contratar via YouTube. Qual é o valor da Pampa? Quinze pilas. Quinze mil. Do carro nove mil. Qual é o valor do Gol? Nove mil. Qual é o valor da Pampa? Seis mil. Seis mil. E qual é o valor da Pretinha? Um mil. A Pretinha tem dois gatos com dois gatos. A Pretinha é essa daqui, ó. Um mil, leva ela. Ó, deu um mil agora, viu? Cadê o valor? Só na isquinha, hein? Não faz mal. Fogãozinho a lenha. Os cacos de móveis, tudo ali nos fundos, cheio de móveis. Tudo pra vender. Tudo pra vender. Outra oficina aqui. Aqui tá a moto da neguinha. Olha que ela vem buscar. Vamos rodar de novo. Foi joguinho tudo em YouTube. Pessoal, pessoal da rádio não acabou o programa ainda, eu acho, pra vir. Já mandaram o abraço via rádio, mas até agora nada. Muito sol. A tarde é só a praia. Muito verde. E mais um sofazinho por aqui, na frente jogado. E acabou o vídeo mais uma vez. A tarde é só a praia. A tarde é só. Tchau.